Olá, este é o seu programa lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de outubro a dezembro, estamos estudando a missão de Deus, minha missão. O assunto da semana é Esther e Mordecai. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Isaías 49, 6 e diz Farei de ti uma luz para os gentios, para seres a minha salvação até aos confins da terra. O livro de Esther se destaca entre os livros históricos da Bíblia como o livro do Ministério Transcultural. Muito tem sido escrito ao longo dos milênios sobre esse livro e até hoje muitos judeus celebram o Purim com base em Esther 9, 26 a 31. Esther, também chamada Adassa e seu primo Mordecai, também conhecido como Mardoqueu, eram judeus que viviam em Susã, capital do Império Persa. Esther significa estrela, uma pessoa charmosa, cativante. Adassa significa morta ou mirto, uma planta de folhas brilhantes e perfumadas. Por alguma razão, ao contrário de outros judeus que haviam retornado a Judá, eles, juntamente com outros, permaneceram na terra de seu cativeiro. No capítulo Nos Dias da Rainha Esther, do livro Profetas e Reis, está escrito o seguinte Deus não cessou de apelar aos que voluntariamente permaneceram na terra do exílio e, através de múltiplas instrumentalidades, ele tornou-lhes possível o retorno. O grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro, permaneceram insusceptíveis a posteriores influências. E mesmo quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia sem mais delongas, eles não deram ouvidos ao convite. Entrementes, as condições no reino da média Pérsia estavam rapidamente mudando. Darío Estáspes, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostras de evidente favor, foi sucedido por Xerxes o Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixaram 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 de atender à mensagem para fugir, foram chamados a enfrentar terrível crise. Tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus lhes havia provido, foram agora postos face a face com a morte. Profetas e Reis, página 600. Então, por meio de uma série de providências, Esther se tornou rainha. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de vaste. Esther, capítulo 2, verso 17. Foi nesse papel que Esther, mesmo que um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. De modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros, pode testemunhar da verdade. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém.